E aí, gente, último dia de Glute Fair, finalmente, finalmente a gente conseguiu se encontrar. Né, Ro? Os três dias... Ela some. Não, você some, né? Só você. A mulher é muito requisitada, gente. Todo mundo quer dar, quer a Ro, então hoje sobrou um pedacinho pra mim. Encontrei ela na fila da Vult. O que você tá achando da feira, Ro? Cheia, cansativa, mas tá legal. Muito cansativa. Hoje é o último dia, deu pra aproveitar bem. Deu. Meio doentinho, mas deu. Isso aí, gente. Então eu fiquei muito feliz de encontrar minha amiga aqui, graças a ela ouvindo a Glute Fair, gente. Ela que me deu o convite. Obrigada, Ro. Beijo, gente. Até mais. De parceria. Vocês podem anexar o objetivo de vocês através do nosso site. Tem uma grande parceria que vai direto pro e-mail da gente. Vou falar um pouquinho sobre a Zamp e, continuamente, eu falo dos nossos lançamentos. A Zamp está no mercado desde o ano de 2008 e, apesar dessa longestrada, nós percebemos que tinha muita gente que não podia ir com os nossos produtos, não conhecer a nossa marca. E a gente viu que a gente tava pecando de não estar nas redes sociais. Olha, gente, os lançamentos da Zamp. Pérola negra. Pra pele negra. Alvo micelar também, não conhecia. Gente, Nath, eu tô tentando fotografar. A paleta iluminadora tá meio destruída, né? Mas vamos ver a pigmentação, né? Gente, mas é maravilhoso. Olha, gente, bem pigmentada. Olha. Bem legal. Eu sou ex dos lançamentos da Zamp. O quarto dia de feira. Nossa, tá cansada já, né? Perlinha já não sente mais nada. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Espaço Digital da Catarina Meio. Meu nome é Juliana Turini. Eu também sou influenciadora digital. Por isso que eu tava aqui conversando com as minhas. Olha, gente, os lançamentos das bases da Catarina Meio. Agora, eu amei essa paleta aqui, ó. Maravilhosa o lançamento também. Toda, um tom nude. Muito bonita. Bom, gente, a gente vai começar pela categoria L, que é uma das categorias mais charmosas aqui da Vult, né? Na verdade, a nossa história de amor com as consumidoras, com todo mundo, começou com o pó compacto, né? Então, o pó da Vult é um dos queridinhos aí do mercado, né? Muita gente gosta de pó compacto. O pó compacto é um dos nossos produtos mais vendidos, né? É um dos nossos carros-chefe. E aí, depois veio a Base Mate, que todo mundo se apaixonou também. O ano passado veio a Base HD, que muita gente também descobriu a sua própria cor. Todo mundo falando, né? Aí, eu não consegui achar a minha cor. Essa coleção é uma coleção que eu estou aqui na fila, tá? Essa coleção é uma homenagem ao convite de primas. E a da prima escolher a nossa cor, tá? E deu o pó e o esmalte. São cinco conjuntos, com quatro cores. É uma proposição que a marca, assim, e o quarto, com forever. Vamos enumerar, tá? E aqui na sala, a gente vai fazer uma proposição. São equipes de cinco, tá? Pra gente, pra consumidora, elas passam um tom de preto. Após 30 dias, ele começa a ficar um tom meio avermelhado. Que é o que a consumidora não gosta. Aí, ela começa a reclamar. Ah, meu cabelo tá bom, que vai ser um preto, mas ficou meio avermelhado. Então, o preto, antes que ele tenha aqui um final como 110, ele não deixa que o meu cabelo fique com um tom avermelhado, tá? E aí... Eu vou ficar lá na porta. Eu vou filmando, não. Bom, gente, esse foi o último dia de Beauty Fair. Foi bem aproveitado hoje também. Encontrei bastante gente. Fui em marcas que eu queria. Vou falar tudo pra vocês no vídeo de recebidos. Vocês aguardem aí. Teve marcas, assim, maravilhosas. E teve marcas também péssimas, tá? Vocês sabem o que eu falo, né? Vou descer o verbo nessas marcas aí. Então, vocês aguardem os vídeos de recebidos, tá, gente? Eu só vou descansar, né, um pouco. Depois eu já vou fazer esse vídeo ter muito recebido. Nem sei se eu vou dividir em duas partes. Mas é isso. Logo eu vou gravar pra vocês. Eu acabei de sair dessa loja Bac. Que eu mostrei pra vocês. Da Karina Bac. Muito legal também. E tudo eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Ó, esse é o encerramento aqui da feira. Tá? Tô aqui no pavilhão ainda. Já tô saindo. Espero muito que vocês tenham gostado desses vlogs dos quatro dias, tá bom? Beijos, gente. Até o próximo. Tchau.